Fala galera, nós estamos aqui para mais um vídeo, né Dudu? É, e nós estamos aqui para gravar Vlogger Go Viral Né Dudu? É, e nós vamos gravar E para ajudar, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E bora com a gente, pra lá E para quem você dote, para mim ou para o Felipe? Vamos ver quem vai ganhar mais placas E bora galera, vamos ver O Dudu só tem uma placa, tá bom? Olha aqui, ele só tem uma É, mas ele vai conseguir as outras, né Dudu? Esse é o celular do Dudu, só para avisar Vamos ver qual é o, o que o Dudu tem que fazer Qual é o, o que o Dudu tem que fazer E também, e também, e vocês também tem que ter Qual é a meta de like desse vídeo? Meta de like Deixa eu ver Quando eu ganhar Não, espera Qual é a meta de like? Tipo, 100 mil, 100 milhões 100 mil? Ou também 100 milhões 1, 2, 3, 4, 5 Comenta se você conseguiu Se você conseguiu Aí embaixo E se você E não mente Porque eu estou vendo Se você mentir E A sua mãe vai contar para mim Que você mentiu E bora E também E também Vamos começar Qual vídeo você quer gravar? Dudu Ah é, você não pode escolher Vamos ver o que as pessoas querem que você grave E tá Desculpa aí, galera E vocês O Felipe vai me ajudar a ganhar outra espaca Né, Felipe? É Celular Celular Pronto Gravando Nós estamos gravando Né, Dudu? É O Felipe Vai aí Tá fazendo um vídeo O que você já tem? Você tem um monte de coisa já Mas o importante agora É melhorar o computador O computador Sabe qual Por que Você tem como melhorar o computador Se você já tem Comprou um computador Porque Quanto mais você melhora Mais você Ganha Esse vídeo Agora você vai ganhar Visualizações Você vai ganhar 2 mil E sete E E E E 120 Inscritos E Quer dizer Visualizações De inscritos Você vai ganhar Mil e seiscentos De vinte inscritos E Vamos melhorar Esse também Vamos melhorar tudo Agora vamos Fazer Galera Ajuda aí Galera Também Não esquece E Bora pro vídeo De hoje Bora lá Bora lá Bora pro vídeo De Hoje Olha galera Tô clicando Agora tem Sete segundos Pra vocês Descerem Não Não tem Não 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 Já fez O desafio Do like E E E Galera Tem que comprar Uma coisinha Aqui Que ainda Não dá E Galera Faltou pouquinho Pra Eu conseguir O Objetivo E Galera Eu Consegui Essas Fotos Essa Paca Essa Cômia Esse Rei ódio Esse Abacaxi Essa Cômia E Essa Luz E Galera Conseguimos Galera Conseguimos Um monte De dinheiro Nós Vamos Ficar Rico Publique Um Vídeo O nosso Próximo Objetivo Publicar Um Vídeo É Muito Fácil Né Galera Né Dudu É E Também Galerinha Você Sabem Vocês Sabem Que Você Tem Uma Paca De Youtube Do Jogo Né É Tem Várias Já Voltamos Galera E Também Publiquei Um Vídeo E Galera Tá Bom E Galera Olha Galera O Dudu Conseguiu Outra Placa Ele Conseguiu A Placa De Prata Que Não É De 100 Mil Mas É De 10 Mil E Tá Seu Canal Atingiu 10 Mil Inscritos Agora Essa Placa Inscreveu Incrível É Sua Ih Galera Olha Galera Eu Quero Mil Quilos Eu Sei E Galera Conseguiu Vamos Gravar Mais Um Vídeo Qual Vídeo Ah Não Pode Escolher Também Galera Eu Eu Tô Cadeco Olha O meu Cabelo Tô Cadeco Você Gravar TikTok Música Dê Vo Dê Música Música E galera, é vídeo de música que você tem que gravar. E também, galera, olha a minha mesa muito grande e o meu pão doido e bora pro vídeo de hoje. Dois a todos nos vídeos. Desculpa aí, galera, foi o meu irmão. Vamos assistir. Não acabou o nosso vídeo. Ih, galera, já passou nove minutos do nosso vídeo, galera. Agora não, não vamos ver aquele cara. Mas olha, galera, vamos entrar. Eu quero... Olha, vamos entrar na liga. Não dá pra você entrar na liga, por quê? Tá bom, vamos esperar. Hum, e galera... Mas deixa eu fazer um negócio. Não. E galera, perdi... Perdi dinheiro. Ah, não, nós não vamos perder dinheiro.